Na mitologia grega, os deuses eram poderosos e também notoriamente vingativos. Eles não hesitavam em punir mortais com maldições capazes de gerar consequências tão terríveis quanto as ações que as provocaram. Enfeitiçar uma rainha para desejar um touro como amante é apenas uma das várias astúcias feitas pelos deuses como punição. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar as maldições mais temíveis da mitologia grega. E como sempre, eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. De acordo com a mitologia grega, Cassandra começou a vida como uma garota normal. As coisas começaram a mudar quando seus pais a levaram ao santuário de Apolo. E depois de passar a noite no local, ela descobriu que havia recebido o dom de compreender o divino através dos sons produzidos pela natureza e principalmente pelos pássaros. Cassandra voltou ao templo anos depois. Agora uma mulher adulta, ela chamou a atenção do próprio Apolo, que queria fazer com Cassandra o que os deuses gregos muitas vezes queriam fazer com as belas mulheres que encontravam. Ela recusou e Apolo, enfurecido por sua rejeição, a amaldiçoou. Cassandra agora teria o dom de profetizar o futuro, mas ninguém acreditaria nela. Ela viu a guerra de Troia se desenrolar antes mesmo de acontecer. Tentou impedir a guerra e evitar muitas baixas, mas seu pai, Príamo, a declarou louca e a trancou. E enquanto ela sobreviveu à batalha, ela não viveu para ver muito além do fim. Depois de ir a um templo de Atenas para pedir proteção, ela foi raptada por Ajax e entregue ao rei Agamemnon como cativa. E em seu retorno à Grécia, Cassandra foi eliminada pela esposa do rei enfurecida e enciumada Clipta Minestra. Prometeu e seu irmão gêmeo Epimeteu eram de um grupo de titãs que mudaram de lado para favorecer os deuses. Após a grande guerra entre deuses e titãs, os dois irmãos decidiram viver na superfície do novo mundo e visitavam regularmente seus aliados divinos. Zeus incubiu a Prometeu a tarefa de criar o homem e a seu irmão Epimeteu de criar todos os animais. Epimeteu basicamente deu todas as partes boas como voar para os animais e quando chegou a hora de dar algo ao homem, não sobrou nada. Em certo ponto, Zeus declarou que o fogo estava fora dos limites para os humanos por temer o poder que eles daria. Prometeu, porém, foi visitar o ferreiro Hefesto, roubou o fogo e deu aos humanos. Como punição, Prometeu foi acorrentado a um penhasco e todos os dias um abutre comia seu fígado, que logo se regenerava para que pudesse ser comido no dia seguinte. Zeus ainda não havia terminado e lançou uma enorme maldição sobre a humanidade por receber o dom do fogo. Ele desenvolveu a Caixa de Pandora como uma espécie de vingança. Ordenando que Hefesto criasse Pandora, a primeira mulher do mundo, ele a deu ao irmão de Prometeu para ser sua esposa. Zeus então presenteou o casal com a infame Caixa de Pandora, que segundo a mitologia liberou todos os males que aflinge a humanidade até hoje. Há uma tonelada de histórias bizarras na mitologia grega, e Pazífai tem a duvidosa honra de ser a estrela de uma das mais assustadoras. Pazífai era a esposa do rei Minos e a mãe do Minotauro, mas como tudo aconteceu nessa história estranha, absolutamente não foi obra dela. De acordo com a mitologia, foi Minos quem começou tudo. Quando Minos assumiu o cargo de rei de Creta pela primeira vez, ele se deparou com uma grande resistência de seus dois irmãos Sarpedão e Radamanto. Pensando que um sinal dos deuses era exatamente o que ele precisava para provar sua reivindicação ao trono, ele pediu e Poseidon enviou um touro branco enorme, com a condição de que Minos o sacrificasse em seu nome. Minos tinha outras ideias, e em vez de oferecer o touro divino, levou o belo touro para fazer parte de seu rebanho e sacrificou outro em seu lugar. Como punição pelo não cumprimento da promessa, Poseidon transformou o touro num animal indomável furioso, que passou a atacar os habitantes da ilha. Além disso, pediu a Afrodite, deusa do amor, que a amaldiçoasse Pazifa e fizesse com que ela se apaixonasse pelo touro que Minos deveria ter sacrificado. Ela acabou tão desesperada para fazer o que apenas as vacas deveriam fazer, que pediu ao inventor Dédalo que construísse uma vaca de madeira tão perfeita que pudesse enganar o touro. Ela se escondeu dentro da vaca e assim conseguiu seu objetivo. Quando ela deu à luz o Minotauro, uma criatura monstruosa, metade touro, metade homem, todos que o viram sabiam exatamente o que ela havia feito. Envergonhado com a prova da traição de sua esposa, Minos trancou o Minotauro no labirinto que Dédalo construiu junto ao seu palácio em Knossos. Eko era uma ninfa a serviço de Hera, e logo de cara isso não era um bom presságio para ela. Tal como acontece com a maioria dos mitos gregos, há algumas versões diferentes de sua história, e de acordo com uma delas, suas conversas intermináveis foi o que a colocou em maus lençóis. Enquanto Zeus, o marido infiel de Hera, estava chamegando com outras ninfas, Eko distraía a deusa com o tipo de conversa para boidormir que parecia nunca terminar. Quando Hera percebeu que isso a mantinha ocupada enquanto Zeus dava seus pinotes, ela amaldiçoou Eko para não poder dizer nada além de repetir as últimas palavras de tudo o que lhe foi dito. A deusa ainda não havia terminado, Eko se apaixonou pelo jovem Narciso, que não tinha olhos para ninguém além de si mesmo. Quando ele a rejeitou, ela se retirou do mundo e foi viver em cavernas, onde seu corpo lentamente desapareceu e não deixou nada além de uma voz que repetia as últimas palavras que foram ditas. Ereziquitão era um rei da Tessália e é seguro dizer que ele aprendeu uma lição muito importante da maneira mais difícil. Não destrua lugares que são sagrados para os deuses, porque eles são vingativos. A deusa em questão era Demeter e Ereziquitão se tornou o alvo de sua ira quando destruiu uma faixa de floresta dedicada a ela. Como ele o fez com ambições de construir um salão de festas em seu lugar, ela achou bastante apropriado o amaldiçoar com uma fome insaciável. Não estamos falando de um tipo de fome qualquer que se tenha a opção de esperar uma próxima refeição. O poeta grego antigo Kalímaco escreveu que Ereziquitão comeu, comeu e comeu um pouco mais, e todos os comestíveis derramaram em vão e ingrato, como se fossem nas profundezas do mar. Ele tinha 20 criados cozinhando para ele constantemente e mais uma dúzia servindo bebidas, e ainda assim ele não saciava sua fome. Cobrou dívidas, pediu tributos de centenas e centenas de gado, e comeu tanto que não sobrou nada no reino para mais ninguém. Ele comeu comida imaginária enquanto dormia, rangendo os dentes até o nada. Ele até vendeu sua filha para comprar comida, e quando a comida acabou, escreveu o poeta romano Ovidio. O miserável começou a roer a si mesmo e foi diminuindo mordida a mordida enquanto sua própria carne supria seu apetite. Essas foram algumas das maldições mais temíveis da mitologia grega. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhos constantes e em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!